É isso aí galera, São Paulo paraquedismo, eu sou o Helico Azambuja, estamos aqui sexta-feira, bora saltar de paraquedas, e agora quem vai é o Rafael, o Rafael vai com o bisocão desses manacus aqui que já foram, o Rafael está ali, tudo bem cara, sou o Erico, eu vou te filmar aí beleza, a partir de agora você me viu que eu estou te filmando aqui e tirando foto aqui ó, e aí galera, beleza, e aí pronto, e aí essa ideia qual que é, a gente botaram essa roubada aí, quem está contigo, o Lucas ali, vocês vão jogar o chefe velho, chefe, que deu a ideia, aí sim, bora lá então, bora lá então, bora que chegou a hora, toca aí mano, vamos saltar aqui, é nóis, valeu E aí garoto, bora voar mano, bora voar já era mano, agora já era, agora é só fulando E aí E aí Curtiu o voo, hein, moleque? Da hora, vamos balançar Passamos a nuvem agora E esse aqui, tá ligado que é só metade da altura ainda, né? Nossa, tá ligado Tá bem melhor, hein, moleque Bom salto Bom salto pra nós, velho Valeu, moleque Valeu, moleque Valeu, moleque Valeu E aí E aí E aí Música 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 Muito bom camarada Valeu, obrigado moleque Como é que foi? Gostou? Gostei E agora é a melhor parte, qual foi a dizer? A melhor parte foi te saltando no avião, porque você vai te tirar com ansiedade ali. Dica para a galera? Dica para a galera, meu, é super fico, vale uma mega pena. Parabéns pelo salto. É isso aí, galera. Érico Adambuque, TV Jocam, Rafa, é nóis. São Paulo para quem diz o Paulo. Para quem diz o Paulo. Para quem diz o Paulo.